Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Bolsonaro está prestes a se tornar protagonista de uma nova CPI no Senado, a Comissão Parlamentar de Inquérito do MEC. A chance de a iniciativa da oposição resultar em punição judicial é inexistente, pois o destino do relatório final da provável CPI, seja qual for a conclusão, será a mesa do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Aras já blindou Bolsonaro na CPI da Covid, não terá dificuldades para oferecer-lhe um novo escudo. Mas o bumbo de uma investigação legislativa sobre suspeita de corrupção produzirá um estrago político que o comitê da campanha à reeleição pode ter dificuldade para reverter. O novo pedido de CPI foi protocolado com 31 assinaturas, eram necessárias apenas 27. Fracassou o esforço do Planalto para convencer senadores a retirarem suas rubricas do documento. Até Flávio Bolsonaro se envolveu na articulação frustrada. A oposição pressiona o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a fazer a leitura do requerimento em plenário, ainda nesta semana. Na sequência, os partidos serão convidados a indicar os seus representantes na comissão. A CPI terá 90 dias para revirar o balcão em que dois pastores, Gilmar Santos e Arilton Moura, traficaram verbas da educação durante a gestão do também pastor Milton Ribeiro no MEC. Significa dizer que o ruído político se prolongará até o dia da eleição, em outubro. Para complicar, correm simultaneamente no Supremo três pedidos de abertura de inquérito contra Bolsonaro. Dois foram protocolados por deputados oposicionistas. Um outro foi encaminhado à ministra Carmen Lúcia pelo juiz federal Renato Borelli, de Brasília. Em todos eles, Bolsonaro figura como suspeito de interferir no trabalho da Polícia Federal para obstruir as investigações. Nesta terça-feira, ao cumprir a praxe de requisitar a manifestação do Procurador-Geral da República, num desses processos, a relatora Carmen Lúcia anotou que a encrenca apresenta gravidade. O Planalto prevê que Augusto Aras recomendará o arquivamento, mas a ministra do Supremo pode mandar abrir o inquérito à revelia da Procuradoria, se achar que é o caso. O Planalto se prepara para questionar as acusações contra Bolsonaro. Analisa também com seus apoiadores no Congresso a hipótese de recorrer ao Supremo contra a instalação da CPI sob a alegação de que outras comissões aguardam na fila e teriam precedência. As reações indicam que o Palácio do Planalto considera o caso politicamente radioativo. Boa noite. Boa noite.